Testamos tecnologia de volta, trazendo mais um vídeo sobre a Box Claro TV+. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar que você pode utilizar a Alexa embutida dela mesmo com a TV desligada. Você vai pedir comandos pra Alexa e ela vai te responder nesse modelo de box redondinha através desse alto-falante que tem na parte de baixo dela. Então você vai pedir pra ela ligar ou desligar a sua TV, ligar ou desligar qualquer outro aparelho inteligente, lâmpada inteligente, por exemplo. Vai pedir pra trocar emissoras de rádio, ela vai tocar no alto-falante que tem embaixo. Vai pedir pra trocar música, playlist de música, ela vai tocar diretamente na box. E você vai ouvir pela box, controlar o volume pelo controle da Claro Box sem ter que ligar a sua TV. Isso só vale pra esse modelo, que é a redondinha, ou para a Soundbox Claro TV+. Quem tem o novo modelo da box Claro TV+, que é uma quadrada mais fininha, ela não tem o alto-falante embaixo igual essa daqui. E você precisa ligar a TV pra ouvir os comandos da Alexa. Então quem tem esse modelo redondo e a Soundbox é mais vantagem. Então vamos lá, a partir de agora eu vou mostrar pra vocês essa função de ouvir os comandos da Alexa através da Claro Box sem a TV ligada. Então aqui temos de um lado, lado direito a minha Echo Dot de quinta geração, assistente Alexa da Amazon. E na esquerda temos a Claro Box, que também tem a Alexa integrada. Vocês podem ver que a minha Echo Dot está com a luz vermelha acesa, porque eu cliquei aqui no botão de silenciar, para que ela não atenda aos comandos que eu darei para a Alexa da Claro Box, que eu também deixei aqui o botão dela desligado, pra ela não atender quando eu falasse o nome dela agora. Então aqui está com a luz vermelha, a luz azul representa que a Alexa está ativa, a skill. A luz vermelha que eu silenciei, vou tirar aqui do silenciado. Pronto. Aqui apagou a luz vermelha, posso falar com ela. E aqui, LED de indicação de energia da Claro Box. Eu vou começar com perguntas mais básicas pra Claro Box. Alexa, temperatura. No momento, está fazendo 28 graus Celsius. À noite, a mínima será de 17 graus. Alexa, toca a rádio Band News FM. Tocando Band News FM. A gente sabe que está lá no topo das prioridades dos parlamentares, tem lá marco legal dos seguros. E eu vou mostrar pra vocês, ó, que a TV está desligada. Então, o som está saindo embaixo dessa Claro Box. Nesse alto-falante aqui, que inclusive eu mostrei em outro vídeo. E é por isso que muitas pessoas preferem esse modelo redondinho da Claro Box em relação ao novo, que é o quadradinho. Porque ele não tem esse alto-falante embaixo. E aí, qualquer comando que você dê pra assistente, precisa estar com a TV ligada. No caso dessa daqui, não. Vocês estão vendo. Agora eu vou pedir pra ela tocar algumas coisas no Claro Música. Claro Música, pra quem não conhece, é o aplicativo de streaming de música da Claro. Sim, ela tem um aplicativo de música só dela, semelhante a Spotify, Deezer, Apple Music e outros aí do mercado. Custa apenas R$12,90 mensal atualmente, no momento que eu faço esse vídeo. Pode ser que esse preço atualize no futuro. E eu assinei ele aqui pra mostrar pra vocês o teste do Claro Música com a Claro Box. Primeiro eu vou pedir pra ela tocar alguma coisa no Claro Música. Alexa, tocar a música Equinox de Network Music Ensemble no Claro Música. Equinox de Network Music Ensemble no Claro Música. Vou pedir pra ela tocar mais uma emissora de rádio. Alexa, tocar a Alfa FM. Tocando o Alfa FM. Dois empresas, WhatsApp, privacidade pras suas mensagens com múltiplas camadas de proteção. Shopping pra se vestir, shopping pra sorrir, shopping pra... Alexa, tocar Nova Brasil FM. Tocando Nova Brasil FM. Se você tem dúvidas se outros aplicativos de streaming são compatíveis com a Claro Box, vou mostrar que não. Então, Alexa, tocar a playlist favoritas no Spotify. Alexa, tocar a playlist álbum do dia no Apple Music. Então, vocês viram que compatibilidade de streaming de música na Claro Box é apenas com o Claro Música, que é o aplicativo da empresa. Alexa, ligar TV LG. Quando ela faz esse som é que ela ligou o aparelho que eu pedi. Então, a Claro Box consegue, sim, se comunicar com os aparelhos inteligentes, como Smart TVs, lâmpada inteligente e outros dispositivos que você configurou na assistente Alexa pra ela fazer os comandos. Alexa, tocar a música True de Spandau Ballet no Claro Música. True de Spandau Ballet no Claro Música. Se você gostou desse vídeo, agora vou pedir pra você clicar no botão de curtir. Isso ajuda bastante com o crescimento do canal. Deixe um comentário o que você achou dessa função da Claro Box. Se não for inscrito no canal, inscreva-se. E agora vou deixar vocês com outro vídeo recomendado aqui do canal sobre tecnologia. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri